Ô Rihanna, nós tá sem ideia, velho Ô caralho, não, não, não Tá mec, tá mec É o balaquinho Já fiz uma cedinha, ela ficou viciada Eita morena charmosa, eita morena safada Lisei uma cedinha e ela ficou gamadinha Agora é maceta e três e ela viajou na minha Agora é maceta e três e ela viajou na minha Quer hit, é? Eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Tu vai sentar devagar No macetinho do novinho Tu vai quitar devagar No macete do novinho No macete, no macete, no macete No macete, no macete, no macete No macete, no macete, no macete No macete do novinho Eu e C morena Ria no beat, cara Só rica Saga Anda pra Rios pegar o deboche Já fiz o macete em uma Ela ficou viciada Eita morena charmosa Eita morena safada Vencei o macete em dois E ela ficou gamadinha Agora é macete em três E ela viajou na minha Agora é macete em três E ela viajou na minha Quer hit? Eu tô viciada No teu macete Vou quitar devagarinho Vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada No macete do novinho Eu tô viciada No teu macete Vou quitar devagarinho Vou ensantar devagarinho Vou jogando a minha rada Numa siti do novinho, tu vai sentar devagar Numa siti do novinho, tu vai sentar devagar Numa siti do novinho, numa siti, numa siti, numa siti Numa siti, numa siti, numa siti, numa siti, numa siti, uma siti, numa siti, uma siti do novinho Eu e C morena, ria no beat, cara, só, só hit Vago, 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 vago Vamos na praia, vamos pegar o deboche Pra ver, tá ver